Hoje, a badalação de Jorge Horácio continua e ele vai deixar sua marca nas melhores festas da cidade. Fumar é uma coisa, meu amor, degustar é outra, você não entende que você não é chique, sabe? Ah, charuto é muito chique, né? Os pais de Santos são chiquernos. E quando ele não está trabalhando, está dando o maior trabalho. Toda antes da festa! Hoje, depois do Globo Repórter, Minha Nada Mole Vida. Oferecimento Novo Desodorante Dove Clear Ton. Ajuda a prevenir o escurecimento das axilas.